Bom, a partir dessa segunda-feira é o pontapé inicial para a campanha nacional de vacinação contra o sarampo em todo o Brasil. O último dia da campanha será no dia 26 de outubro, que será o dia D. O objetivo é interromper a circulação do vírus do sarampo em todo o Brasil. Aqui em Teresina, os postos de vacinação estão preparados para atender nessa primeira etapa as crianças que não tenham duas doses da vacina. Como explica a doutora Mariles Borba, que é diretora de Vigilância em Saúde. A partir de hoje, na próxima semana, todas as vacinas que o Ministério da Saúde determinou para Teresina cumprir a sua obrigação de vacinar as crianças de seis meses a menor de cinco anos. Ou seja, as crianças que não têm uma dose ou nenhuma dose da vacina. Então, a ideia é, vamos dizer, da qualidade à imunização da criança contra o sarampo. Ou seja, de um ano até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, a criança tem que ter duas doses. Ela toma uma dose com um ano de idade e toma a segunda dose, o reforço, com quinze meses. Agora, devido às informações epidemiológicas que se tem hoje no Brasil, está sendo recomendado que as crianças de seis meses a menor de um ano faz uma dose extra, que estamos chamando de dose zero. Isso se deve a... Por quê? Porque as informações epidemiológicas têm mostrado que a maioria dos óbitos ocorre em crianças menor de um ano. Por isso que foi estabelecido para ser feita uma dose de vacina de seis meses a menor de um ano.